O carro da vítima ficou com o vidro completamente destruído. Mais uma ação da gangue quebra-vidro, desta vez na zona sul de São Paulo. Os criminosos conseguiram levar o celular do motorista e em seguida entraram nesse carro prata e fugiram. Na hora do crime, agentes da polícia militar faziam rondas na região e foram avisados do ataque por outros motoristas. Os bandidos foram localizados e começou uma perseguição. E após breve acompanhamento, eles abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé e as equipes conseguiram obter êxito na detenção. Os três bandidos, dois homens e uma mulher que estavam no carro foram presos. Com eles, a polícia encontrou um celular que tinha sido roubado, além de uma quantia em dinheiro e uma vídia, a ferramenta usada por eles para quebrar o vidro dos carros. Tinha também um outro veículo envolvido. Este veículo estava estacionado numa rua ali próxima. Era um HB20 Prata. Este veículo é dublê de um outro HB20 Prata do Paraná. Da Tena, os criminosos agiam neste cruzamento. Eles ficavam escondidos esperando o semáforo fechar. Um dos bandidos era responsável por observar e escolher o alvo, o motorista que estivesse mais desatento. Nós detectamos num desses roubos de quebra-vidro que essas quadrilhas já têm destino certo para vender os celulares. Primeiro eles usam os dados, os celulares esgotam as contas das vítimas quando conseguem e na sequência eles vendem o celular. E é tudo muito organizado já, já tem tudo pronto já.